A questão da inclusão digital, ela é um tema muito anterior à própria pandemia. Na realidade, a inclusão digital dentro da UFR, ela já existe há algum tempo. A Praer já tem um programa, já tinha um programa de inclusão digital, que atendia alguns alunos que não dispunham de computadores, principalmente notebooks, para fazer seus trabalhos, assistir aulas remotas, vídeos, mas principalmente no cenário presencial, para fazer trabalhos e, lógico, fazer TCC, por exemplo, você precisa de acesso à internet, precisa baixar vários artigos, outros trabalhos, outros TCCs, dissertações de mestrado, teses. Na assistência estudantil, a gente trabalha com o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES, o nosso recurso para as universidades federais, ele vem desse programa. A gente tem computadores disponíveis, laptops disponíveis lá na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantil. A Pró-Reitoria faz um edital e disponibiliza essas máquinas aos alunos que não têm os equipamentos para fazer trabalhos, enfim, para poder estudar. E a inclusão digital, ela já compõe as áreas que o Programa Nacional de Assistência Estudantil deveria atuar. Fazer um grande programa de inclusão digital era fundamental para nós nesse momento, fundamental. Agora com a pandemia, com a incerteza do que vem pela frente, a gente começou já no início a pensar nessa inclusão digital de uma maneira mais fortalecida para os alunos que não têm acesso a dados e muito menos os equipamentos. Esse problema se coloca com uma força muito grande e uma necessidade muito grande de nós darmos respostas para a comunidade estudantil sobre a inclusão digital. Nesse cenário da pandemia, o que houve foi uma expansão bastante grande desse programa. A gente, como uma parcela de representação da Prá, a Centran é uma das divisões que é a parte responsável pelos transportes, não só de toda a logística da universidade, além dos alunos, etc. Nós sempre nos colocamos à disposição para podermos enfrentar qualquer situação dessas diferenciadas. A AGTIC, obviamente, conhece os caminhos para conseguir fazer essa inclusão. Esses momentos acabam dando a oportunidade para que a gente consiga levar a tecnologia da informação e promover essa inclusão digital. Porque somente com a inclusão digital nós conseguimos manter os laços com os estudantes. A professora Maria Rita, a reitora da Praia, me procurou. Por quê? Porque a gente teve a doação de muitos computadores, notebooks, desktop, para que fossem doados aos alunos que têm essa dificuldade, que têm necessidade, então, desses computadores. Principalmente agora, nesse período que já estão acontecendo aulas remotas e agora vão começar de uma forma mais intensa as aulas remotas. A partir daí, começamos a fazer reunião a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantil, a Pró-Reitoria de Administração, a Superintendência de Comunicação Social e a FUNPAR também aderiu a essa campanha junto com a UFPR. Nós nos propusemos a participar junto com a Praia para fazer essa logística, hoje que é transportar os computadores para que os alunos com dificuldade econômica e financeira possam ter também acesso à informação. Fizemos várias reuniões, inclusive no sábado, final do dia, porque a gente queria achar um caminho para fazer a inclusão desses alunos, a inclusão digital dos alunos, a partir do momento que tem aulas remotas. E nesse momento, essa ação específica de trazer o aluno para a universidade estando ele à distância, a gente tem participado com ideias, com trabalho, para que isso aconteça. Sem a inclusão digital, a gente não consegue manter os laços. E isso é muito perigoso, muito perigoso, porque o resultado dessa falta de laços pode ser a evasão. Houve uma pesquisa por parte da Praia para determinar quantos alunos precisavam desses computadores, quais alunos precisavam desses computadores. E a universidade tem recursos limitados para fazer, adquirir esses equipamentos. A professora Maria Rita fez um trabalho muito importante para ver, saber a quantidade de alunos que a gente teria que atender nesse período. Nós fizemos essa pesquisa com o DCE, o DCE teve uma participação, nós conseguimos quase 9 mil respostas. Para uma comunidade de quase 30 mil estudantes, isso correspondeu a quase um terço da comunidade. Aí a gente chegou numa campanha interna e numa campanha externa, e também adquiriram algumas máquinas. E a partir disso a gente fez uma aquisição de computadores, de notebooks básicos. Ao mesmo tempo foi feita uma campanha, se não me engano essa campanha foi liderada pelo gabinete do reitor, uma campanha para recolher outros computadores, e aí esses computadores estão, a manutenção está sendo feita nesses computadores tanto pela Agetic quanto por alunos do CEPT. Então, a Praia recebeu a doação. Na verdade, foram, até o momento, foram 67 computadores doados, tantos pelos setores da universidade e também por pessoas externas que entraram em contato com a gente e disseram, ó, eu tenho um computador aqui que eu não uso mais, eu fiquei sabendo que os alunos estão precisando, e nos doaram. Da Receita Federal, a gente recebeu muitos HDs, switches, celulares e alguns computadores. Eu não sei precisar exatamente o número de computadores que a gente recebeu, mas a gente recebeu o valor de um milhão de reais da Receita Federal. Essa pesquisa, ela levantou os dados sobre a falta de inclusão digital. Então, estudantes que não tenham computadores, que utilizam somente o celular, estudantes que têm um acesso muito precário à internet ou não têm acesso à internet. A Agetic, ela atuou, primeiro, na contratação desses equipamentos, novos que serão cedidos aí, temporariamente, aos alunos. A Agetic tem auxiliado na manutenção dos equipamentos que a Praê já mantém. Então, até o precisado momento, nós atuamos na manutenção de 48 notebooks, já foram entregues para a Praê fazer essa distribuição. Essa questão da inclusão digital, não era um tema, assim, muito do nosso dia a dia, né? A gente, quer dizer, de certa forma, mais indireta, sim, né? Porque a rede sem fio, tudo é para atender alunos, professores. A gente precisava atender um número enorme de estudantes com um montante de recursos instrumentários bem reduzido. E nós consideramos também um número de ausência de respostas que certamente dizem respeito à falta de inclusão digital já desses estudantes que não tiveram nem acesso ao que nós estamos fazendo dentro da universidade. E nós também estamos participando com o CEPT, ajudando a fazer a manutenção daqueles equipamentos que foram recebidos em doação. Chegamos à conclusão de que seriam necessários 1.500, né? Começaríamos o programa com 1.500 pacotes de dados e 1.500 computadores. Porque nós extrapolaríamos essa franja, enfim, o universo da vulnerabilidade e a franja da vulnerabilidade. Ou seja, a gente tentou extrair ao máximo que a gente podia dentro dos limites orçamentários. A gente fica ali auxiliando a elaborar os documentos, né? O projeto que se iniciou lá na Praê, um processo que foi aberto lá, e a gente auxiliou nessas questões de atender a legislação, né? De fazer os documentos prévios, né? Você tem que justificar o porquê que você está adquirindo, né? De onde que você tirou essas quantidades. Então, a gente conseguiu, dentre os estudantes que são beneficiários dos nossos programas, mais de 70% de engajamento nas respostas. Então, a gente tem um mapa desses estudantes muito bem feito. Nós temos a Centran em Curitiba, em Matinhos, temos a Centran em Palotina, a Jandaia. Em cada uma delas, nós temos alguns motoristas à disposição. O maior grupo está em Curitiba, né? Então, eu hoje estou contando com 30 colaboradores, contando com esses motoristas que estão fora. No Curitiba, eu devo ter 16 motoristas que estão aqui comigo diariamente para a gente poder fazer essa logística de buscar. A princípio, a gente ia fazer assim. A gente ia pegar esses computadores, reunir numa sala, né? A ideia era lá na reitoria ou no pátio lá do CEPT, para que os voluntários, eu já vou falar sobre os voluntários especificamente, os voluntários viriam lá para fazer esse trabalho, né? De revisão das máquinas. Foi uma força-tarefa enorme, né? Que nós nos debruçamos e montamos um plano de inclusão digital. Aí, o professor Jaime do CEPT também aderiu à nossa campanha, conseguiu uns alunos voluntários para fazer essa revisão das máquinas e junto veio a Central de Transportes, a Centran, junto com o Claudio, para nos ajudar a fazer a logística disso. E hoje está funcionando redondinho. Então, daí a gente teve a ideia de envolver a Centran, o Cavaliere nos deixou, então, a Central de Transportes da Universidade à disposição, para que fosse feita a seguinte logística, que foi o que vingou e que está caminhando muito bem. Nós mudamos um esquema para dar o pronto atendimento. Então, as máquinas que foram doadas, essas aí nós já conseguimos capturá-las, já fizemos a revisão, já estamos no último lote para devolver para aí. Então, como que a coisa acontece? Esses motoristas vão, que para mim são a essência desse projeto, está sendo no trabalho desses motoristas, encabeçados pelo Claudio, eles vão até os locais, pegam os computadores que foram doados, levam até as casas dos voluntários para que eles façam a revisão. Ou seja, o voluntário faz esse trabalho na sua casa a seu tempo. Depois de alguns dias, com o trabalho concluído, eles pegam esses computadores, consertados, né? Se esse conserto teve sucesso, eles já entregam direto lá na Praia para que esses computadores sejam efetivamente repassados aos alunos. É um trabalho fundamental, né? A gente entende da unidade da UFPR, da necessidade da Centrão, a gente está fazendo parte deste processo, né? Então, nós estamos sempre juntos à disposição, com boa vontade, com equipe sempre disposta a trabalhar. Nós temos hoje 30 colaboradores que estão full time com a gente aqui para poder fazer todos esses translados aí. Então, basicamente, foi essa a dinâmica que a gente montou, né? A gente conseguiu 29 voluntários, a maioria deles oriundo lá do curso onde eu trabalho, que é o Tecnologia e Análise de Envolvimento de Sistemas, né? Mas a gente teve uma ajuda bem grande. Eu não posso deixar de registrar o nome do professor Evaldo Mel, lá da Engenharia Elétrica, que ficou sabendo do projeto, fez a divulgação lá entre os seus alunos e muitos voluntários que a gente tem são do curso de Engenharia Elétrica. Então, eu deixo o meu agradecimento e, principalmente, a figura do Cláudio, da Centrão, que é o que está coordenando, né? Toda essa logística também. Quero registrar o nosso agradecimento pelo excelente trabalho que ele está fazendo, excelente trabalho, trabalho organizado, trabalho de muito empenho dele junto com os seus motoristas. E temos, claro, também os motoristas que são do quadro, que participam com a gente, né? Que são motoristas oficiais. Nós temos hoje seis motoristas que fazem parte da Centrão e eles também estão envolvidos com isso. O resto da turma são os terceirizados, os motoristas terceirizados que participam com a gente. E isso está sendo de grande valia também por causa do Covid, para a gente poder ter a manutenção do serviço de motoristas junto ao FPR, que são pessoas importantes para nós. Uma outra ação, né? Aí é uma ação da própria Praê com o recurso do auxílio alimentação, um recurso que vai para o RU, né? Porque a gente permanece com o nosso auxílio refeição emergencial, que foi estabelecido desde o início da pandemia, para os estudantes em situação de vulnerabilidade. Mas, mesmo assim, agora, enfim, a gente tem um panorama melhor, né? Do orçamento da Pró-Reitoria, porque em junho foi liberado 100% do nosso orçamento. Então, a gente conseguiu, com isso, desenhar um programa de auxílio, né? Ele se chama Auxílio Emergencial Aquisição de Prestação de Serviços de Conexão à Rede Internet. A gente acabou comprando, utilizando aí as leis de aquisição de bens durante essa pandemia, emergencialmente, né? E a gente precisou fazer isso com bastante rapidez. Então, nesse caso, a gente fez um processo que seria uma forma de aquisição direta, né? Que é uma dispensa de licitação, porque o processo licitatório é muito moroso. E isso foi feito com respaldo na legislação, na lei que foi aprovada, né? Desde que iniciou a pandemia, né? Então, é um processo um pouco mais rápido, né? Quer dizer, bem mais rápido, não um pouco, né? E aí, na primeira estratégia, a gente fez uma aquisição, uma compra direta, com justificativa do retorno das aulas, né? Da emergência que isso implica. Então, pela base de dados que a Prey já tinha, pelas primeiras pesquisas que eles fizeram, a gente chegou num número que refletiu quase que o resultado dos editais. ficou bem próximo, né? Não foi exato, mas ficou muito próximo. Na nossa listinha de editais, ele é o primeiro, porque ele é o 14 barra 2020. O outro é o 15, né? O outro é o 15 barra 2020. Então, nós fizemos essas duas ações, né? Que são ações que envolvem uma quantia de recurso muito grande da universidade. Mas a primeira compra que a gente fez são de 494. equipamentos. E na sequência, a gente está fazendo uma outra modalidade de contratação que já está também nos finalmentes para a mesma linha de computadores, né? De equipamentos. Só que aí é de uma forma que a gente chama de registro de preços, né? A gente registra preços de um número de equipamentos, mas a gente não tem a obrigação de comprar. Pode comprar um ou pode comprar todos os registrados. registrados. É um programa de muito peso, né? Mas é um investimento que nós julgamos, né? E aí também entra a reitoria, enfim, julgamos fundamentais fazer esse investimento. A Federal do Paraná está sendo pioneira nisso, tá? Com esse programa. A gente tem notícias de outras universidades que fizeram programas dessa natureza, mas a Federal do Paraná é uma das primeiras, tá? E eu acho que isso tem que se tornar um programa permanente. A gente que, como o TI, tem estado nesse meio estratégico, tem participado ativamente nesse meio estratégico para definir essas políticas e dar conta de fazer essas ações. Então, tá bem legal. Eu acho que a universidade está no caminho certo. é algo que eu acho que é papel da universidade, é papel do governo fazer essa inclusão digital e eu acho que a gente tem atuado aí de maneira assertiva com essas ações que a Praia tem encabeçado. A campanha está muito bonita, a gente já recebeu vários elogios de professores da campanha que está sendo feita e eu acho que o objetivo dessa campanha é trazer os alunos para mais próximo à universidade e fazer com que eles sejam realmente incluídos. Mesmo no cenário pós-pandemia os analistas, os sociólogos, os cientistas sociais estão falando aí do novo normal. Eu acho que nesse novo normal no aspecto da inclusão é muito importante e é fundamental que a inclusão digital passe a ser dentre as dimensões da inclusão uma das dimensões mais importantes para que as universidades invistam aí nos anos que estão vindo aí pela frente. E a campanha continua? Não é um projeto novo, é um projeto contínuo que, claro, agora foi acentuado e esse é o tipo de projeto que vai de encontro a toda a política da nossa universidade, como eu falei no início, de participar mesmo, se empenhar em projetos que beneficiem a sociedade como um todo, principalmente nossos alunos. Agora a gente acompanha a quantidade de ações que estão sendo feitas por conta do enfrentamento da nossa pandemia, dessa pandemia. Então, a gente tem orgulho em pertencer a essa universidade. da nossa universidade. Então, a gente tem orgulho em pertencer a nossa universidade. em pertencer a nossa universidade. da nossa universidade. Deixado de de